Como é que é maldinha, daqui é com vocês, é Martim Roma, vindo a mais um vídeo, outro vlog, vocês perguntam-me o que é que eu faço vlog atrás do vlog. Eu gosto de fazer vlogs para vos avisar os horários de vídeo, para vocês não estarem sempre a pedir vídeo, assistam a estes vídeos, para depois não estarem sempre a dizer, ah Martim, quando é que sai vídeo, ah Martim, quando é que sai vídeo, ah Martim, quando é que sai vídeo, e sai vídeo quando eu puder postar vídeo. E vocês sabem que já há muito tempo eu já não postava vídeo, por isso eu vi-me postar vídeo, por isso já não é mal. Aqui no canal o que eu quero é o vosso like, porque vocês derem o vosso like favorito, eu vou trazer vídeos aqui no canal. Vocês também me perguntam em a conta, porque é que o meu nome é Marta Silveira e eu sou Martim, porque eu não consigo me dar a conta, a bugou, então a minha conta agora fugiu do meu, mas eu não é outro canal no Youtube, mas eu não uso. Por isso, por isso que descrevo Marta Silveira, não se preocupem com o nome, porque não há problema, eu depois quando conseguir eu mudo de nome. Mas era só para vos avisar isso, deixem o like favorito e fui. Obrigado. Obrigado.